Opa, salve, estamos aí com mais um vídeo de Monster Hunter World Vamos lá, deixa eu olhar aqui, os donos Beleza galera, é o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, percebam que nós aqui em Asteria, né? Voltei aqui para Asteria e tem um monte de exclamação aqui, ó, né? Várias exclamações e aí eu vou interagir com todos esses personagens que estão com esse símbolo aqui, amarelinho, tá bom? Vamos lá conversar com eles Porque eles liberam missões, né? Missões que dão recompensas Missões aí que são importantes aí na jogatina, na campanha do jogo, né? Aí, outra missão, ó, novo pedido de entrega, né? Vamos recolher Essas missões aí com esses personagens aí Ali tem outro, ó Vamos lá pegar Beleza, acho que o restante está lá em cima, tem mais um aqui embaixo Acho que é ela aqui, ó Outra, né? Outro pedido É, vamos lá em cima, que eu acredito que lá em cima também tenha Beleza, está aqui, ó Mais missões para a gente fazer E esse cara aqui também Beleza, acho que aqui já foi Tranquilo Agora é o seguinte, vamos voltar lá pra Pra outra região aqui, ó Pra base de pesquisa, pra pegar a missão, né? Pra gente poder pegar a missão que está lá Beleza, chegamos Uma coisa que eu fiz, galera, em off É, foi comprar carne seca Eu até esqueci de mostrar pra vocês Eu comprei isso aqui, ó Carne seca, que pode ser que a gente precise Contra um monstro que vai estar nessa região Não tenho certeza se vai ser agora que a gente vai enfrentá-lo Mas é interessante vocês comprarem, né? Esse item Depois eu mostro Qualquer coisa vocês adiantam o vídeo aí Quando eu assisti o vídeo todo, vocês vão ver Eu vou repetir novamente o processo Porque realmente eu esqueci De passar lá Mas o item é esse aqui, ó Carne seca de Astera Depois eu explico por que Que precisamos desse item Agora vamos falar com a mestra aqui, ó E vamos partir para o vale Hey, over there What do you think? Hmm? Hmm Very well There, heads up This'll definitely complicate setting up camp I know Catch! When in doubt Burn them out Hey, partner Beleza Deixa eu ver o que ela está falando ali Pronto Tive um sacante de cine bem legal Gostei dessa sacante de cine E agora vamos continuar Ali está pedindo ali Eu concluo a expedição, né? Aviste o grande girros Investigue O vale putrefato Tranquilo, né? Vamos lá então Ver o que tem aqui nessa caixinha Caixa de suprimentos tem nada Como é só uma missão de avistar o monstro Eu vou logo pra lá então Não é só avistar o monstro mesmo Acredito que vai ser bem на Alguém Acredito que vai se encontrar Beleza, vamos lá Pessoal, de vez em quando vai ter um barulho de cachorro Peço desculpas Que é a forma que eu tenho aqui Para poder estar gravando Vamos pegar aqui os rastros Para poder aumentar o nível de pesquisa Porém, o que a gente precisa avistar é o Jagras Ou o Girros, o Grande Girros Ele fica aqui para baixo, se eu não me engano Essa é uma região que eu tinha bastante raiva Quando eu joguei pela primeira vez Esse efluvio aí é um Ele causa um flagelo, cara Que vai tirando seu HP Bem chatinho também É por causa dele que eu não gosto muito dessa área Por causa desse negócio Esse efluvio aí É um dos flagelos mais chatos do jogo Se a gente respirar isso aí O HP dropa Ó Ali Me escondi aqui, ó No matinho Mas esse é o Grande Girros Agora eles querem que a gente continue investigando aqui, né Vamos continuar Primeiro objetivo ali concluído Vamos continuar andando aqui por essa região E bem complicada Opa, que é isso aqui? Ingredientes para a nossa cantina, será? Encontramos um amigo aí, ó Ele aceitou Andar com a gente Nessa missão aqui Agora eu não lembro muito bem O que tem que fazer Mas vamos continuar andando aqui, né Conhecendo o mapa Vamos prosseguir aqui Como essa região aqui está bloqueada, hein A gente não pode passar aqui Então não é aqui que o jogo quer que a gente Investigue Aquela área ali Deve liberar depois Minha estamina está diminuindo ali Qualquer coisa eu como uma ração Vou colocar uma ração logo aqui, ó Para aumentar ali, ó O meu vigor, né Vamos lá Beleza Estou na região 8 Aqui vai dar onde? Ah, uma área nova, né Uma área que eu não explorei ainda Não sei se é por aqui Mas vamos lá, né Acho que lá embaixo Ah, tem aqui também Aqui em cima, ó Vamos dar uma olhadinha aqui Ver se libera alguma coisa aqui Ver se amarga inseto é muito bom também Para Ingrediente excelente Aqui dá para subir também Não sei se eu vou aqui agora É, aqui a gente vai dar a volta, né Se a gente continuar ali Olha o tanto que eu já liberei Agora estamos aqui na área 1 Isso aqui também é um ingrediente Para Ingrediente para a cantina Isso aqui, ó Vamos dar uma olhadinha aqui Para ver Cadê? Ah, eu pensei que tinha uma entrada aqui Me confundi Ou está fechada? Acho que está fechada, hein Acho que é bem aqui, ó Está fechada Eles devem abrir depois Aqui, hein Vamos subir Vamos subir É, voltei E nada, hein Será que ela é pra baixo? Eu não lembro Ó É, luta É, concluímos Agora Cassio Radoban Aí sim, hein Eu queria ir na cantina Antes de enfrentar ele, mas Vai pegar? Pegou Vixe, esse monstro é muito Esses espinhos dele aí são duros Tentar ferir a perna dele aqui Vixe, vou dormir É muito importante ferir o monstro Boa, hein Ok 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 Oh, cansou Caiu Caiu Pega Pegou Uy Ui, caramba Era pra eu proibir que ele ia fazer isso, hein O boneco ficou atordoado Beleza Vamos amolar aqui a arma Acho que ele veio por aqui, né Não, tô achando que é do outro lado, né Pelo mapa ali eu tô olhando Acho que ele veio pra cá Vamos prestar atenção na hora Que ele desceu Não Tá lá em cima Mais acima Essa arma que eu tô usando é muito boa Uma arma que eles colocaram depois do lançamento do jogo Que é justamente pra facilitar Eu gosto de usar muito Ela vai ficar farmando Eu gosto de usar muito É, tá morrendo Ih, já morri aqui, eu acho Hemos sicilyão Ah, tá morri aqui Tipo L tonight F速Mm A Tuba Tipo пош Ah, não deu para o final Chega! Especial É uma pena que não pegou o especial completo Mas foi bem legal Gostei da luta O segredo é que machucar ele bastante A gente bater nele por causa dos espinhos dele Agora, o próximo objetivo É retornar para a base de pesquisa Que a gente conseguiu fazer tudo o que eles pediram É muito bom cara Essa missão aqui, gostei bastante Fiquei um pouquinho perdido Na área De investigar a região Vou usar a viagem rápida Mas eu já poderia voltar para a base com o botão Option Usando esse aqui Option Aí você vem aqui Cadê? Aqui, retornar da expedição Mas eu vou falar com ela aqui Dando o mesmo Aqui Aqui, retornar Beleza Vamos ver se vai ter mais uma caetinha lá Azu Vocês tem que ter muitas Ah que... Have we met? Sorry, I forgot. You were out cold when I found you. I'm from the first fleet. You folks are lucky to be alive. Hang on. She must be the one who saved us. Oh my gosh, thank you, thank you. Just glad you're still in one piece. Fifth fleet, am I right? What are you doing out here? Actually... Hmm. Hmm. This is from Zora Magdaros. I'll see what I can find. I've spent years delving into this valley's secrets. And I'm starting to understand a thing or two. Now it's your turn. Learn all that you can about this place. Next time we meet, we can compare notes. Sound good? Yes. We're on the job. Good. See ya. Beleza. Here's a recompense, right? The mission. Premium. Let's see if there's another scene. You should prepare before going down to the bottom of the rotten veil. There might not be any turning back once we're there. Beleza. Now I'm going to ask you to prepare again, right? Before going down to the valley. Before I finish, let's do some things here. Let's interact with that character. Here's the exclamation. Here's the exclamation. Liberamos aí, ó, o Safari, né? Atacaldas, que é bem interessante pra ganhar, no começo do jogo, né? Pra ganhar itens. Eu vou enviar, né? Tem que pagar 100 pontos. Ela já tem a equipe dela aqui, ó. Vamos mandar primeiro pra floresta, né? Depois a gente manda pra outros lugares. Aí, vamos ver a cutscene agora deles, né? Isso aí tem, cara, nos jogos antigos. Só que eles fizeram umas mudançinhas aí. Ficou bem legal. Eu gostei disso aí. Beleza. Agora eu vou lá pra Astera pra mostrar uma coisinha pra vocês. Voltar lá. Beleza. Chegamos aqui. Vamos interagir com esse senhorzinho aqui, ó. Concluímos algumas pesquisas. Vou botar mais uma, né? Porque é sempre importante deixar esse aqui com... Com algumas missões pra poder estar ganhando pedras, né? De... Opa as armaduras. Mais missões aí, ó. Ó, dá pra pegar ali, ó. Vou pegar o... Esses cogumelos azuis. Eu tenho quantos? Eu tô com 50. Vou pegar tudo e vou mudar... Pra outra coisa, cara. Deixa eu ver como é que tá o mel, cara. Meu, até que eu tenho uma quantidade interessante. Vamos ver uma drágora. Aqui é o item que eu vou precisar. Fertilizar ele. Beleza. Agora, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é aonde comprar a carne seca de Astera. Que a gente vai precisar no Vale Putrefato. Beleza? Eu não usei nessa missão, desse vídeo, né? Mas eu acredito que na próxima missão iremos precisar, tá bom? É... Aqui, deixa eu botar de novo aqui, ó. Me atrapalhar ali. Ó, comprar. Vou colocar... Vou enviar para caixa os itens que eu vou comprar aqui, ó. Carne seca de Astera, tá vendo? Comprar mais 5. Pronto? Beleza, galera? É... Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Pretendo... Estou gostando bastante de rejogar esse jogo. Esse jogo é muito bom, cara. Até mesmo a campanha dele eu gosto. Tá bom? Mas ele fica bom de verdade mesmo. Ele fica incrível. É quando a gente chega na DLC. Mas o jogo base também é excelente. Muito obrigado a todos aí. Espero que estejam gostando. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais aí, hein? Olha o gatinho lá dando tchau também. Tchau, galera. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.